Por 60 dias a partir de ontem, a pista do aeroporto de Terezina vai ficar interditada durante 7 horas por dia, das 4 às 11 da manhã. Quem comprou passagens com antecedência para voos nesse intervalo? O que deve fazer? Vamos ao aeroporto de Terezina tirar essa dúvida com a repórter Gorete Santos, que traz as informações pra gente. Olá Gorete, bom dia. Bom dia, Nádia. A você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Bom dia, teoricamente o passageiro não teria que fazer nada, porque é responsabilidade da companhia remarcar esses voos e com uma antecedência de pelo menos 72 horas do voo que havia sido inicialmente contratado pelo passageiro. Nós chegamos aqui há cerca de meia hora e a gente pôde observar, foi muita dúvida de alguns passageiros. Nesse momento o aeroporto está praticamente vazio aqui na área do check-in. Inclusive, Nádia, a gente observou a dificuldade até de informação pra esses passageiros. Quando nós chegamos aqui havia funcionários de apenas uma das três companhias aéreas que operam aqui em Terezina. Portanto, teve gente que chegou pra, no sentido, imaginando que conseguiria pegar o avião e foi informado por nossa equipe de que, na verdade, esses voos estão cancelados durante esses dois meses nesse intervalo de 4 da manhã até às 11 horas da manhã. O passageiro que iria viajar às 10 horas agora está sem saber o que faz, porque não recebeu a informação prévia da companhia e não há ninguém nesse momento pra dar essa informação pra ele de que horas ele vai poder fazer essa decolagem. Ele que mora no estado de São Paulo. Tá aqui aguardando, na verdade, alguns passageiros também já esperando voos pro horário da tarde, pra uma e meia da tarde, enfim, pra poder seguir viagem. A gente teve algumas informações apenas da ANAC, dos direitos desses passageiros nesses casos de reforma, como é o caso que está acontecendo aqui no aeroporto de Terezina. Você observa, inclusive, imagens aí da pista de pouso e decolagem no início da manhã de hoje. Não há, portanto, nesse momento, nenhuma obra sendo realizada. Mas as informações que a gente tem da ANAC é de que, nesse caso de uma reforma aeroportuária, eles fazem esse aviso com bastante intercedência para as companhias aéreas pra que possam, então, repassar essa informação para os passageiros e fazer a remarcação dos voos que já haviam sido agendados previamente. O tempo estipulado é esse, de pelo menos 72 horas de antecedência. E há outros direitos também. Caso as pessoas não tenham, por exemplo, essa informação, elas podem, inclusive, pedir o reembolso integral, se não concordar com um novo horário de remarcação feita pela companhia aérea, podem ainda ter o direito de reacomodação. Mas o que há, na verdade, nesse momento é muita dúvida. Porque, Nádia, por exemplo, alguém que teria uma viagem remarcada pra o dia de hoje, pra voltar à noite ainda, provavelmente ela vai ter que antecipar esse voo, porque talvez não dê no horário da tarde pra resolver todos os problemas, e como fica a questão da diária, né? O passageiro vai ter que pagar de quem que é essa responsabilidade. Então, os passageiros precisam se informar com cada uma das suas companhias, o passageiro que já tinha algum voo agendado pra esse período, período de dois meses, contando a partir de ontem. Então, se você não recebeu informação prévia em casa, deve procurar a sua agência de viagens ou a companhia aérea pra que possa dar todas as informações, saber o novo horário que foi agendado. Aqui no aeroporto, pelo menos, nesse início de manhã, o que a gente observa é essa indisponibilidade, já que não há sequer funcionários pra prestar essas informações aos passageiros. Como eu havia informado anteriormente, apenas uma das três companhias aéreas, nesse início de manhã, estava disponibilizando funcionários aqui pra prestar informações às pessoas, a remarcação dos voos também, que, nesse caso, já devem ter sido reagendados. Portanto, seria só uma informação a ser prestada ao passageiro. Nádia?